Boa noite. Meu nome é Camil Azafi. Hoje vamos falar inglês e vamos ver os artigos indefinidos em inglês. Tem dois artigos indefinidos. Os artigos indefinidos são E e N. E, I, N. Então, estou falando na pronunciação. E, I, N. E, N. E, N. Ok. O artigo indefinido E fica na frente de um nome que começa por uma letra de consono. Então, exemplo, a book, um livro, a man, um homem, a lady, a lady, uma mulher. Vamos começar. O artigo A, ou E em inglês, E, fica na frente de um nome que começa por uma letra de consono. Por exemplo, a book, que significa um livro, a man, que significa um homem, a lady, que significa uma mulher. Bom, e vamos ver, vamos ver o artigo indefinido. O artigo indefinido N, A, N, que pronunciação como N, em inglês, fica na frente de um nome que começa com a primeira letra vogal. Por exemplo, por exemplo, an angel, que significa um anjo, an apple, que significa uma maçã, an england people, que significa um inglês. Vamos repetir de novo. Vamos repetir de novo. An angel, an angel, que significa um anjo, an apple, que significa uma maçã, an england people, que significa um inglês, ou uma ingresa. Entendeu? Então, olha só. A, que é a primeira letra vogal, é Andrew, A, de novo, que é Apple, que significa maçã, e também E, que é England, people, que significa inglês, um, inglês. Olha só, em, significa um ou uma. Em inglês, inglês não é como francês ou como português. Em português, você pode dizer um pelo nome masculino, uma pelo nome feminino, mas em inglês não é assim. Então, que seja nome masculino, nome feminino, é E, O, N. Por exemplo, Um homem, uma mulher. Em inglês, não tem masculino, feminino. É uma questão de D, V, E, N. Agora, vamos ver exercício, né? Vamos ver exercício, hoje. Vamos ver os exercício. Coloque, A, O, N, no lugar certo. Bom, não sei o lugar. O que você vai colocar? Eu vou ver. Por exemplo, Temos, an American people. Que significa um, americano ou uma americana. O que você vai colocar lá? O que você vai colocar lá? Então, a primeira letra, Começar, começar com uma letra vogal. Você vai colocar A, O, N. Você que sabe. Eu já expliquei. Ok. Friend of mine. Que significa um amigo meu. O que você vai colocar? Você vai colocar A, Desculpa, você vai colocar A, O, N. Porque F É a primeira letra Né? Consono. Então, Você que sabe o que você vai colocar assim. A, O, N. Nice. Nice notebook. Um lindo caderno. Você pode dizer notebook ou copybook. É? O caderno tem dois nomes em inglês. Seja notebook ou copybook. Que seja. Ok. Nice notebook. Um lindo caderno. O que você vai colocar? Você vai colocar A, O, N. Porque Nice, a primeira letra Do nice é N. É consone. Bom. Escolha um De dois. Ok. Indian people. Um indio Ou uma india. Indian people. O que vai colocar? Porque I É a primeira letra Vogal. Então, O que vai... Você vai colocar? Você vai colocar E, O, N. E, Indian. Meu Deus. Eu, Nós, você vai colocar